Olha, o motorista de um caminhão escapou por pouco da explosão do veículo em que ele conduzia, na rodovia Anhanguera, em Araras. Ele se envolveu em um acidente com um carro no acesso à rodovia Wilson Finardi e parou no muro que divide o canteiro central. O caminhão pegou fogo logo depois que o condutor deixou a cabine. O motorista do outro veículo não sofreu ferimentos. A pista foi liberada há poucos minutos.